Bom dia a todos do Morning Show, bom dia a Paula, Zoe e a Adriles, a todos que estão nos assistindo nesse momento. Ministro, o senhor entrou em contato aqui com o jornalismo da Jovem Pan, pediu um direito de resposta às críticas que foram estabelecidas aqui no programa de alguma forma pelos nossos comentaristas. Gostaria que o senhor colocasse os seus pontos aqui no nosso Morning Show. Então, primeiro, eu queria deixar claro aqui que várias notícias que saíram são totalmente verídicas. Eu sabia desde o primeiro momento do que isso poderia causar. Então, em primeiro lugar, eu quero até mostrar aqui, começando pelo blog do Noblar. O blog do Noblar, ele diz que Bolsonaro liberou o Fábio Faria para se encontrar com a Ando Santos. E ensinou até uma conversa, me chama aqui de mentiroso, no blog do Noblar. E disse que ouvi o conselho do presidente. Ele inventou até um diálogo. É justamente em horas de aperto que não se deve abandonar os amigos. Bolsonaro costuma abandonar, mas no caso de Alman tem feito de tudo para protegê-lo. Então, eu quero dizer ao senhor Noblar que tenha compromisso com a verdade. O jornalismo prega isso, a boa apuração e o compromisso com a verdade. O que aconteceu foi o seguinte. Eu tenho uma relação com o pastor André há muito tempo. Aqui é uma foto minha, está no Instagram, meu Instagram, Instagram da minha esposa. Três anos atrás, quando a gente consagrou o nosso filho, o cenôzinho, na igreja. Aqui, quando eu levei o deputado Eduardo Bolsonaro para a Lagoinha, está nas redes sociais do deputado Eduardo. Meu sogro tem em casa em Orlando e ele sempre passa as férias dele, onde as filhas vão, que é um tempo que ele fica com os netos. E a Lagoinha sempre foi o nosso lugar, nas manhãs de domingo que a gente vai. E fora isso, a gente tem relação de almoçar, de jantar com o pastor André. O pastor André me chamou para dar uma palestra, no dia 7, para falar sobre o governo no Brasil, sobre as pautas conservadoras, como estava no Congresso, sobre a minha pasta, sobre o que o governo esperava para 2022. Aqui é o card do evento. Em nenhum momento o senhor Orlando Santos estava no evento, como todos podem ver. O evento começava às 6 horas da noite. Eu achava que fosse às 8. Quando eu cheguei no evento atrasado, eu cheguei às 6h40, eu era para abrir o evento. Como eu cheguei atrasado, eu fiquei para fazer o fechamento, eu ia dar a palestra do dia, eu fiz a palestra do dia 7, do dia 8 ia ser a do Nicolas. Ia ter uma mesa com convidados para perguntas e respostas. Da plateia. Eu tinha em torno de 2 mil pessoas no evento e mais 13 mil pessoas que estavam online assistindo. E quando eu cheguei, sentei, fui chamado logo para a mesa na hora. O André terminou de falar. Eu tinha visto só o deputado Lucas Gonzalez e o pai dele na hora que eu entrei. E foi ali quando o pastor André anunciou que o Otávio Facuri não ia participar, que tinha tido problema no visto. E quem tinha aceitado de última hora teria sido o Orlando Santos. Ele chamou o Orlando Santos para participar. Então vamos lá. Eu quero dizer o seguinte, tem vários motivos, né, e que eu vou ponderar aqui. Primeiro que eu não gosto de brigar com ninguém que apoia de todo jeito o presidente. Eu não tenho nada a favor nem nada contra o Orlando Santos. Agora ele é um apoiador em alguns momentos e um grande crítico em outros. Está aqui onde ele fala, nos postes dele. Vota em Jair Bolsonaro novamente, mas é certo que seria um mal menor. Relaxa, quem pauta é o Frederico Assef. Se você duvidar, pergunta ao presidente quando ele sair do Alvorada. Essa é a publicação do Carlos Bolsonaro, usando o Twitter do Jair Bolsonaro. A resposta é clara, apertou, foda-se. Um post meu com Jorge Seif, o presidente. Ele colocou postagem, filho da puta. Desculpa aí o termo. Adamares deixando de me seguir no Instagram e o Carlos Bolsonaro fazendo o mesmo. Aqui não é o tipo de resposta que eu esperava. O Carlos Bolsonaro, altamente atacado por ele. Traidor e canalha. Chamou o Eduardo Pazuello. Adamares deixando de me seguir o Carlos. Aqui não era a resposta. Enfim, tem diversos tweets aqui e posts dele criticando o presidente. Em relação a mim, tem milhares dele. Inclusive, aqui o Rafael Fontana dizendo que eu sou ministro do PCCH. que eu garanti a presença da China, porque eu represento aí o PCCH, o Partido Comunista Chinês. Como se eu fosse aí do Partido Comunista Chinês. Já falou vários posts em críticas em relação à EBC, que tinha relação com a China, falando em Centrão. Enfim, várias críticas, eu nunca respondi. Me coloquei à disposição até para ir no programa dele, do Terça Livre. Eu fui, porque eu acho que, independentemente, quem apoia o presidente, quem é contra o PT, a gente tem que... Eu sou contra brigar. Eu jamais vou brigar com alguém. Então, nunca respondi. Nunca me vitimizei. Nunca fiz nada. Agora, eu tenho total noção da dimensão do que é um problema. E quando eu disse que eu não iria, se eu soubesse do Alano Santos, não é por conta desses posts, que algumas vezes ele elogiou o governo, algumas vezes critica, e ele me atacou. E o Terça Livre, durante e desde o tempo que eu assumi, não é por isso. E também não é porque apenas ele tem um processo, um problema na justiça brasileira. Tem muita gente que tem problema na justiça brasileira. Eu já tive dois processos. Graças a Deus foram arquivados pelo Ministério Público Federal e pelo Supremo. Mas eu sofri com eles. E eu conheço pessoas que têm processo que sofrem. E que eu torço para que eles possam provar a sua honestidade. Então, eu jamais teria constrangimento de alguém que tem processo. Até porque o Otávio Facuri, que ia para o evento, tem também. Nesse mesmo caso, ele está nesse inquérito. E eu ia para o evento com ele. Só que eu sei que a dimensão do Alain dos Santos é uma dimensão diferente. Eu sei o que ia causar, o transtorno que ia causar para o governo. Eu sei que ia ter uma dimensão muito maior, que eu não estaria ali como o Fábio Faria, deputado federal, licenciado, ou ministro, amigo do pastor. Ia estar como ministro de Bolsonaro. E eles iam usar isso para desgastar o governo de Bolsonaro como foi usado. Toda mídia que é contra o presidente usou esse episódio. Todos os deputados do PT, todos os senadores do PT, todo mundo que é contra o presidente estão usando esse episódio para atacar o presidente. E isso era fácil prever. Eu duvido que o senhor Alain dos Santos não tinha essa dimensão que ia tentar arrastar o governo para dentro desse episódio. No momento que a gente está precisando diminuir a inflação, que a gente está trabalhando para diminuir o preço de combustível, diminuir o preço de alimentos, e que uma guerra entre poderes agora, nesse momento, ia refletir o quê? No aumento do dólar, no aumento da inflação, numa crise institucional. Então, nada mais justo do que eu ter dito a verdade, de que eu não sabia. E depois, ficaram proputando notícias mentirosas. Ontem, o Vila também falou a mesma coisa, que o presidente sabia. Disseram que eu fui para um jantar de confraternização. Vinícius, eu peço que o senhor conclua, por favor. Não, o vídeo de vocês ontem durou oito minutos. Eu vou usar o mesmo tempo. Estou encerrando. Eu só quero o Marco Vila, também como o Noblark, usar esse episódio para desgastar o presidente, tentar arrastar ele para dentro desse episódio. Inclusive, inventaram que eu fui para um jantar de confraternização. O pastor André Valadão tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Tem mais 10 milhões nas outras redes. Todo pastor e todo padre tem uma sala dentro da igreja. E era lá que estavam vários convidados, várias pessoas que eu conheço do Brasil, jogadores de futebol que jogam no Orlando City, jogador de futebol que estavam lá, representantes do Brasil, Estados Unidos, que queriam falar comigo, outros pastores. E eu fui para a sala do pastor André Valadão para tirar foto, para cumprimentar, para falar com as pessoas. Em algum momento ali, tinha umas 20 e poucas pessoas na sala. Entrou o Orlando Santos, ficou lá um pouco conversando. E o pastor André pediu depois para todos ficarem em pé, fazer uma oração, tiramos lá uma foto e fomos embora. Então, eu queria que repor a verdade dos fatos e pedir para que esses jornalistas que mentiram tenham aí o discernimento de que o jornalismo tem que vir com a verdade dos fatos e que eles têm a humildade para repor a verdade. Obrigada. Conversamos com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que prestou esclarecimentos a respeito desse encontro com o jornalista Alan dos Santos. Obrigada, ministro. Bom dia e vamos seguir aqui com o nosso Morning Show. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Eu apenas tenho falado com o Adriles, que estava ontem conversando, queria debater. Você queria conversar com o Adriles, ministro? Vamos lá. Fica contra a oportunidade. Não, não, não. Deixa eu perguntar só uma coisa para o senhor. A minha crítica, a Serba, em relação à resposta sua, eu não sei se foi uma resposta sua, foi que estabelecer que você não falaria, não se encontraria com alguém que eventualmente tivesse problemas na justiça. A minha crítica, a Serba, foi muito mais a postura de uma justiça que persegue vozes bolsonaristas, conservadores, à direita, que se alinham com o governo, não só persegue, como tem prendido, sem o devido processo legal. E aqui eu falo do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira, do Oswaldo Eustá, que chegou a ficar paraplégico dentro da cadeia. Ou seja, a minha crítica foi a de um problema que é parte da justiça brasileira, que infelizmente tem sido injusta e perseguido vozes conservadoras. A minha crítica à sua fala, e a que eu peço desculpas, se eu caí numa esparrela de um tipo de deturpação da mídia que fez a sua fala, foi de ter falado, se eu teria falado que, eventualmente, você não se encontraria com alguém que tivesse problemas com a justiça. Ao que eu respondi, o problema é a justiça que persegue vozes conservadoras. O senhor disse isso, ministro? Ou foi deturpada a sua fala? Eu falei isso aqui desde o começo. Eu já tive problema na justiça, que foram arquivados, graças a Deus. Eu tenho vários, algumas pessoas que têm problema na justiça, dentro do governo, fora do governo, e que a gente convive. O próprio Otávio Facuri é um exemplo. Ele estava no evento, ele ia participar e ele tem problema nesse mesmo inquérito. Só que eu sei a dimensão. O Daniel Silveira, eu estive com ele aqui no evento, aqui no Palácio, esses dias. Um evento que eu estava. Então, assim, a gente sabe a dimensão do que podem usar contra o governo e do que não podem. Eu já estou no meu quarto mandato, eu sou ministro de governo, e eu não tenho porquê ficar trazendo desgaste, confusões para o governo com a participação. Eu sabia que, se tivesse um ministro de Estado ao lado do Alain dos Santos, iria gerar uma crise institucional e que isso ia causar um constrangimento para o governo. Quiseram, inclusive, arrastar o presidente, inventando uma mentira, uma blasfêmia de que o presidente sabia que eu iria encontrar com ele e teria dito para eu ir. Então, assim, como eu tenho total noção e ciência do tamanho de cada problema, eu jamais iria. Não pelas críticas que ele já me fez, porque ele já me fez essas críticas e eu mesmo fui no programa dele. Mas eu sei desse momento, ele é um símbolo diferente desses outros nesse momento. Eu sei que a imprensa usa isso como usou. É só você ver o que saiu de sexta-feira, de sábado para cá, você vai ver o tamanho do transtorno que foi causado para o governo. E eu iria evitar isso, obviamente. Não porque ele tem problema, vários outros têm problema, mas eu sei que o dele seria diferente.